Vem aqui Eu vou voltar lá naquela parte que tem as duas caixas velho Que eu acho que lá tem alguma coisa Era o segundo portal Portal da cachoeira Que doido Muito massa essa parada aqui dos portais Bacana Aqui na cachoeira Se for aqui onde eu to pensando Lá em baixo tinha dois daqueles Caixa, mas eu não sabia Levantar a caixa Pode ser que tenha alguma coisa lá Que eu não tenha visto Eu to meu deus Pra cá Aqui Isso é moleque Bora passear Assim a arma é foda o cara fica só passeando com esses bichos Ah fica ai, fica ai Achei o saco do outro Na frente não da pra subir né Ok Aí eu fui pra ali Ok, aí tem Eu acho que era pra ali saca Mas eu quero ver esse negócio da cachoeira aqui Eu quero ver o que é que tem aqui Ah fome velho Oi Oi Já... Aqui tem um negócio, um portalzinho pra voltar Se eu não me engano Ah O caçador de vampiro, socorro Ele não sabe que eu não sou um vampiro Fica safe ai mano Fica safe Fica safe Fica safe Fica safe Aqui tem um símbolo, saca Tem que virar É certeza aqui Se eu soubesse disso antes né Não sabia Tem alguma coisa a ver com esses símbolos viu Só não sei o que Não pra lá filho, pra lá filho Não, não é Não, não é Talvez... Quando... Aquele outro lá ele fez um som de encaixe né Ou é encaixe ou não é velho Não mano, pelo amor de Deus Então é em cima Não 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 fez encaixe Vou tentar em cima Não 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 Cantinho Cantinho cheio de humanos Eu amo humanos Eita lança chamas é Pode não viu A Cidadela dos Humanos A Cidadela dos Humanos Suas muralhas imponentes e fossos profundos Construí-os para manter afastada a praga vampiresca de Nozgoth A praga vampiresca de Nozgoth Isso daí é a Cidadela dos Humanos velho Que viagem ó Embora a cidade fosse bem fortificada contra vampiros Seus arquitetos humanos não haviam considerado invasão problemática Uma criatura como eu Hum Deu muito buraco que o arquiteto fez Esse arquiteto quis se garantir não Qualquer vampiro pegasse outro ali e fizesse um bambulinho ali ó Rebola o outro aqui Tranquilo O bicho não é imortal É só rebolar Jogava o bambulinho Jogava o bambulinho O bicho se quebrava todinho mas No instante voltava Peraí meu filho Peraí Teu zóio Teu zóio Teu zóio O que deve ser entrado né O que deve ser entrado né Vai negado correndo Putaria véi Eae negado Bora comer o arrozinho Ops Não mato todos né Tem que procurar pra poder Ter filhos e eu comer o resto Não mato todos né Ops A mulher Não mato mulheres Não mato mulheres Não mato Que isso minha senhora Fica gemendo ai não Vou dar uma porrada Quem? Olimpia é o cano Tá do meio Que isso Também não sou muito bonito não né Coitado mano Morreu de susto Nem machucou O que eu to fazendo aqui mano? Pelo amor de deus Que faço Eita porra Não, não, não Aaaaah Vai pra cá mesmo Eu sempre penso que isso é uma coisa ruim Mas é só ele mudando de forma né Ai que susto Ai que susto Essa daqui da metadou Aaaaah 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 Essa caixa não mexe Por que? Por que papai? Nem essa O que? O que? Entendi não Não Ou seja Aqui não tem nada Fiquei preso Fiquei preso Pra sempre Tem alguma coisa com essas caixas Elas não tão se mexendo mas elas vão se mexer Ah É óbvio Eles não tão se mexendo porque eu sou espírito né véi Não dá pra mexer como espírito isso aqui Já era viu Era bom ter desligado o esgoto primeiro véi Pra poder eu vir aqui Esse comando aqui é meio trash viu Tá bem como é que sobe aqui véi Fodeu viu Aí subiu nossa Pelo amor de deus Eu acho que eu tenho que desligar a água pra poder descer ali né Ó Ó o mundo dos homens ó Cheio de bichinho Entra aqui no saquinho Posso dar uma lentidão em quando o cara vira Vira a gente aqui Ó Ah não vi véi Desliguei a torneira Massa Vou levar aqui um ferrão Pra poder Pra que preciso né Olha só cara Como é que o jogo desse é tão antigo 1996 esse game Nossa véi Eu só tinha 5 aninhos Como é que vocês esperavam que eu finalizasse esse game com 5 anos Ah eu joguei um pouco mais tarde óbvio Ah mas Não entendi Onde é que tem que botar isso aqui? Será que é aqui em cima? Ou é nos esgotos? Vamos ver Agora vai hein Vai pra algum canto Não sei pra onde Vamos ver Eu acho que não tem que botar nos esgotos Acho que tem que botar aqui em cima mesmo Ah entendi Eu acho que tem que ir lá Aí botar Aí tem que ligar a água talvez né E você pula pra lá Depois que você agir das caixas Provavelmente é isso aí Não sei se é isso Vamos ver Aí eu boto uma caixa aqui em cima ó Aí se ele abrir né Eu vou conseguir passar Mas eu acho que ele passa Eu não sei se a grade estiver aí Se a grade estiver Porque eu acho que tipo Essas grades aí Ele só passa se ele for outra forma sabe? Ele não corta a grade não Ele tem que passar Um espírito Alguma coisa assim Eu tenho a impressão que ele passa Não sei se eu já vi esse é um canto Não dá pra puxar né Vou dar É porque eu fui genius Tem que colocar por aqui Ok Agora eu consigo subir aqui Sem pisar na água Beleza Vou deixar aqui mesmo no cantinho Mas eu não lembro de estar aberto aqui dali Quando eu vim com a água não hein Vou só fazer o teste Talvez eu tenha que abrir né Ih quebrou Será? Diga 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 Rapaz vai já viu Cara acho que queimei Eu quebrei aqui a água Mas tudo bem Deixa quieto lá Ó Aqui outra parada aquelas pra subir Eu acho que é porque ta faltando habilidade bicho Mas vamos ver se é pra cá Tem algumas habilidades faltando Tô com fome Tô com fome Opa que susto Quase caí Parece que eu voltei pra aquela parte do começo vei Também tô achando que não é pra cá vei Parece que eu voltei pra aquela parte do começo vei Também tô achando que não é pra cá vei Saia do meio, minha senhora Dá uma pra nós Rapaz, tem alguém reza na missa aqui Opa, achei portal, boa Liberando os portais é o que importa, né Que aí uma hora ou outra eu acho canto e E volto aqui quando precisar O símbolo da cena da tela dos humanos é esse quadrado aí, ó Vou continuar procurando aqui Sabemos que tem um caminho ali por baixo Que eu não fui, ok De boas Tem até poste já Os poste, mano Vê se tem mais coisa pra cá Ó, tem coisa aqui, ó Deve ser a igreja Deve ser a igreja Uma cachoeira Pegando que é azar mais legal, né Portezinho é bom Eu vi daqui, foi? Acho que eu vim daqui Foi Caraca, mano Não sei pra onde ir Acho que eu vou pegar portal de novo Porque Eu já achei dois caminhos aqui Que eu não posso ir Que é subindo E outro lá por baixo, né Então assim, eu acho que Aqui deve ser depois também Beleza Noob Noob é foda, né Mas a gente acha, viu Esse som é massa, hein Ahn Esse aqui é o portal Esse daqui é o... Não lembro onde é esse aqui Esse daqui era o irmão É o irmão dele Eu acho que é pra cá Porque Primeiramente indica pra cá Quando ele chega naquele canto Ele indica pra cá Ele fala Ah, meu irmão é aqui, né De ser das quantas É a cidade dos humanos Meio que... Não sei também Não faço a mínima ideia Pra cá não tem nada também Caraca, tô super confuso, velho Será que eu tento pular lá na ponte, velho? Pra reto? Dá uma olhadinha aqui De novo Só pra... Garantir Tem que checar tudo, viu Tem que tomar um banho Esses jogos assim, cara Tem que checar tudo Tem que fazer, não Eu acho que na água Ele não dá alma, não, sabe Ele fica pod Sei lá Ah, ficou presa a alma Tá aí, ó, tá aí, ó Vem Isso Beleza, caíquera Eu vou já encerrando aqui Eu vou comer Eu vou até as 10 Fique à vontade aí, mano Enquanto eu procuro Essa porta que eu entrei Não lembro Essa porta que eu entrei Não pegou, não Não pegou, não Acria O que é Mas Não pegou се Quis O que é Mais Número Ok Porque eu subi naquela parada ali Ok Que foi me deixar lá do outro lado Lá no outro lado lá que Trouxe pra cá, não é isso? Ok Aqui é só uma esquemática do puzzle Ok Deixa eu voltar aqui Vim pra cá não adianta, velho Então Tô perdendo tempo Na verdade Posso usar a parada, velho Eu tô... Eu levei porrada Meu Deus Meu Deus Vamos O fogo ficou azul É que era outro puzzlezinho Me trouxe pra cá, não posso abrir portas, ok E voltei É, cara, realmente Aqui não tem nada além disso, não É, eu sou muito burro, velho Claro que tem Tá pra cá Botei a caixa pra cá, pra quê, né Fazer duas caixas, pra quê Pra botar pra ali, velho Ah, velho Aí tá cruel, acho que tô jogando muito jogo difícil Mara que quando vem um jogo fácil, fica difícil, entendeu Tá foda Tá, mas eu não conseguia subir com um aqui, não Acho que não É alto É sério? Uou Uou Eu procurei que só fui lá na cidade dos humanos Cadê o arroz? Não veio? Tem que vir Ora se não Eu vi um bicho aqui Estranho Sabia que tinha um bicho aqui, velho Fica aí então Achoado de ser besta Não quis me enfrentar Ah, voltou o cara, velho Tem que engolir os caras rápidos, então os caras voltam Ah, meu Deus Mandou o espírito Manda o espírito Sai do meio, sai do meio, que eu não vou lutar de besta não Opa Opa, aqui tem coisa Aqui tem coisa Aqui tem, viu Tipo, é tipo o templo do cara, né Que é os, os trianglin Tipo, é tipo um M, né Tem uma parada aqui, ó Tem duas alavancas Tem um aqui Opa, elevador Ah, sistema hidráulico Estranho Tá, eu até derrubei o cara, mas como é que eu mato ele aqui Não tem onde matar Nossa, é tipo uma fábrica, sei lá Parada de ferro, né É tipo uma fábrica, velho Olha lá Botosão O que é que eu tô fazendo, mano Ah Tem que botar pra rodar a parada Mas pra quê? Eu fiz alguma coisa aqui, tá Não sei o que foi, mas eu fiz Talvez eu liguei algum motor na parte de baixo, né Isso E aí eu vou subir Parece que o local todo é conectado com a cidadela dos humanos, sei lá Tá perto, né Aqui estamos, vamos lá Subir E tem outro botão Talvez aquele nem funcionasse É porque eu não tentei apertar Mas acho que nem funcionasse Ah, é um elevador Nossa, pra isso tudo Tá, né Pra que isso aqui? Caraca, como assim, velho? Tem que fazer aqui, meu Deus do céu Será que mudou alguma coisa lá embaixo? Não daria pra subir, velho Ah, tem uma caixa aqui, ó Deixa eu ver Vai, Fih, bota pra trás O lado, bota pra algum canto Ué Entendi não Ah, talvez eu tenha que tirar e subir com ela com o elevador Ok Vê se tem outra Nem não Quebrou Quebrou A alavanca tá quebrada também Ai do céu Vou descer lá no motorzão, cara Pode ser que tenha alguma coisa lá Ó, o motorzão tá funcionando Não tá funcionando não, ó Estranho Você dá uma pedalada aqui e ele não Ah, parou Não, eu acho que esse motorzão aqui era pra poder subir lá A parada Olha, eu desci a parada lá Certeza Não tem outra ideia pra ser Acho que aqui já era Não tem que ir pra cá mais não Eu tô complicando as coisas Vamos voltar lá pra cima E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se ela vira essa caixa. Não, ela não vira nem anda. Ela não anda. Ela só entra pra cá. Só isso. Estranho, não é? É lógico disso. E aí, vou voltar. Esse é espírito. Pra ver. Opa. Peraí, tinha isso aqui? Não percebi se tinha isso aqui não, hein? Caraca, que doido. Nossa, tem essa... Nossa, se for... Muita sorte se for pra cá, viu, véi? Muita sorte. O que eu tô, véi? Tem que ser muita sorte se for pra cá, véi. Na moral. Isso parece ser aquele canto que eu tava, né? Só que quebrado. Eu vi a marcazinha no chão, ó. Mesma marca lá do... Daquele quadrado. Opa. Ah, ele não desce, não. Logo. Ah, isso aqui é embaixo daquele canto, véi. Eu acho que vai descer aquela parada. Certeza. Opa. Aplausos. Tchau, tchau. 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 Caraca, ele mudei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Sai daqui. Bicho feio, e agora? Por que tem que bater nele mesmo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Isso daqui, você tá aqui. Isso daqui, você tá aqui? Isso daqui? Deixa o feio do cão. Eu tem que fazer, mano. Eu tem que fazer, mano. Eu tenho que fazer, mano. Eu vou virar. Eu vou virar, né? Eu vou virar, né? Pra ver se resolve alguma coisa. Ele continua aqui. Ótimo. Muito bom. Aqui não adianta, né? Alguma coisa pode ter mudado. Agora o quê? Ah, será que eu machuco ele, espírito? Ele só fica aqui perturbando o juízo. Ó, um preguichinho aqui, ó. Agora me afetou com fome. Ai, meu Deus. Caraca, o bicho me acertou, véi. Ele se materializou. Caraca, como assim? Meu Deus. Pode ser que tenha que atrair ele pra ele bater em alguma coisa também. Sei lá. Eu não posso voltar a ser porque eu tô sem energia. Não tem energia em nenhum canto. Tem que bater nele, véi. Sei lá, alguma coisa assim. Vem, espírito. Ah, que raiva. Estão presos. Os bichos não passam pela parede, véi. Ele ignora essa parada aqui. Puxa, é uma minhoca, véi. Não dá pra acertar ele, não. E agora? Fudeu. Fudeu. O que que fazer, mano? Não passo da porta. Lolz. Ué, peguei o espírito. Isso é bom. Isso é bom. Ué, aquele ali passou pela porta e o outro não. Que bizarro, véi. Ué, ele entrou ali, ó. Estranho, né? Agora veio. Ok, vamos voltar pro mundo real aqui. Ele entrou naquela porta. Tá lavando. Não faz nada, cara. Agonia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, cara. Tinha passagem aqui. Burro, véi. Uma hora pra... Ué. Tá aqui, bicho feito. Tinha uma passagem, brother. Tem que olhar mais pra cima, hein? Ele também tem, ó. Eu acho que quando ele vier eu solto, ó. Vem na cabeça. Ele não vai ter tempo pra poder se transformar. Vem lá. Vem, filho. Vem pra cá. Vem, papai. Vem. 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 Estou aqui. Toma. Filha. É. Quebrou um, hein? Estou dizendo que os bichos não herdaram a inteligência? Tome. Tá, agora fodeu. Porque acabou tudo, né? Ah, agora a lavanga soltou. Eu vi uns espinhos aqui em cima, ó. Eu acho que tem que botar ele no meio. E aí, mata ele lá na lavanga. E aí, mata ele lá na lavanga. Diga-me, Melkaiya. Onde posso encontrar quem? O mestre está além do seu alcance, Iraziel. Ele se faz presente quando deseja e não quando pena. Gostome. Hehehe. Estou livre. Estou livre, ó. O cara achou bom. Opa, eu vou sugar. Eu vou sugar. Cadê o sugar? É o espírito dele, velho. É o espírito dele, velho. Homem. Agiu bem, Raziel. Fui reduzido a isto? Um monstro? Um assassino? Elevado, Raziel. Não reduzido. Consumir a alma de Melkaiya lhe concedeu um novo dom. As barreiras não substanciosas como essas não são um impedimento para você no reino espectral. Deseje atravessá-las. Você o fará. Ah, agora sim. Sabia o que ia passar. Não entendo como é que é. Hum, que doido. Segura o quadrado e passa. Massa. Irado, vamos lá. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Vai ter que segurar. Agora, agora eu posso ir para a cidade dos humanos, hein, velho. Lá tem um portal. Lá nos humanos tem um portal. Massa. Tem outra passagem aqui, né? Júpiter. Tem outra passagem. Ito te su hirem. Somos órganos. Comprतou... Vá PROMAüyor novo~!